O Paço do Cal de Vila Viçosa O Paço do Cal de Vila Viçosa é importante monumento situado no terreiro do Paço da Vila Alentejana do distrito de Évora. Foi durante séculos a sede da casa de Bragança, uma importante família nobre fundada no século XV, que se tornou na casa reinante em Portugal, quando em 1 de dezembro de 1640 o oitavo duque de Bragança foi aclamado rei de Portugal, Dom João IV. Vila Viçosa tornou-se sede do importante ducado de Bragança quando Dom Fernando sucedeu a seu pai, tornando-se o dois indicador ordinal masculino duque de Bragança, em 1461. Na verdade, o segundo duque de Bragança recebera de seu avô, o conde estável do reino, Dom Nuno Álvares Pereira, o título de conde de Arraiolos, pelo que quando chegou a duque, não quis trocar as planuras alentejanas pelo Paço do Cal de Guimarães. Assim se estabeleceram os Bragança em Vila Viçosa, no primitivo Paço do Castelo. O quarto duque, Dom Jaime, mandou construir um palácio novo, no sítio chamado do Reguengo, assim começou a ser erguido o que é hoje o magnífico Palácio do Cal de Vila Viçosa. As obras, comandadas por Dom Jaime, iniciaram-se em 1501, sendo dessa época o claustro e a zona da capela, bem como as atuais salas da armaria. Porém nova tragédia atingiria a ilustre família, quando Dom Jaime, suspeitando, injustamente da fidelidade de sua jovem mulher, a duquesa dona Leonor de Gusmão, a mandou degular. Entretanto a casa de Bragança crescia em poder e em riqueza, casa, fruto dos laços de parentesco com a casa real e com os feitos do duque Dom Jaime, que em 1513 comandou a vitoriosa expedição a Azamor. Aproveitando a necessidade de ampliar o palácio para as faustosas festas de matrimónio real, em 1537, o duque mandou construir a imponente fachada do palácio, revestida a mármore, que hoje podemos admirar. O palácio conheceu ainda várias obras e melhoramentos até 1640, data em que o duque de Bragança foi feito rei, levando grande parte do seu notável recheio para o palácio da Ribeira, em Lisboa. Duravante, o palácio de Vila Viçosa seria apenas uma residência de caça e recreio para a família dos seus proprietários, agora senhores do trono de Portugal. Dom João IV manteve porém a independência da casa de Bragança relativamente à coroa, destinando-a para Murgade e o Dordeiro do Trono. No século XVIII, Dom João Vé fez ainda alguns melhoramentos, capela, cozinha e pavilhão dos quartos novos, na sequência das suas visitas à Vila Viçosa, nomeadamente para a chamada Troca das Princesas, casamento do príncipe Dom José com uma infante de Espanha e do príncipe das Astúrias com a infante Dona Maria Bárbara, ocorrida na fronteira do Caia, em 1729. Também Dona Maria I fez ainda alguns melhoramentos, acrescentando o corpo das salas de jantar e dos vidros. Finalmente, no final do século XIX, o velho passo seria ainda objeto de algumas obras, fruto da predileção que os reis Dom Carlos e Dona Amélia tinham por ele. Dom Carlos apreciava muito o palácio calipolense, aqui passando largas temporadas, quando promovia com os seus amigos, raramente trouxe convidados oficiais à Vila Viçosa, grandes caçadas na extensa tapada do cal. Com efeito, foi neste palácio que o rei Dom Carlos dormiu a sua última noite antes de ser assassinado, em 1 de Fevereiro de 1908. e Inúsculpa o rei Dom Carlos da república, em 1910, o palácio de Vila Viçosa, bem como todos os bens da casa de Bargança, permaneceram na posse do rei dom Manuel II, por serem bens familiares do rei e não do estado. Em 1933, na sequência das disposições testamentárias de dom Manuel II, falecido em 1932, o palácio integrou a fundação da casa de Bargança, que abriu as suas portas ao público, como museu. Nessa época o passo recebeu ainda grande parte dos bens móveis, obras de arte e a preciosa biblioteca do rei exilado, provenientes da residência de Londres. O palácio apresenta uma grande coleção de obras de arte, pintura, mobiliário, escultura, vida, etc., sendo particularmente nobres as salas do primeiro piso, de que são exemplos as salas da Medusa, dos Ducas, com retratos de todos os Ducas até ao século XVIII no teto, e de Hércules, muitas delas nobrecidas com bolíssimos fogões de sala de mármore esculpido. Música 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 Fruto da especial predileção que por ele tiveram os soberanos, como se pode observar nos aposentos régios e nos inúmeros exemplares da obra artística do rei Dom Carlos, aguarelas e pastel. A cozinha apresenta uma das maiores coleções de baterias de cozinha, em cobre. São ainda de realçar a biblioteca, com exemplares bastante preciosos, e a armaria. Nas antigas cocheiras está instalada uma secção do Museu Nacional dos Coches, onde entre outras carruagens, se pode admirar o landau que transportava a família real no dia do regicídio. Música 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 Música